Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje mais um vídeo de Among Us Então mano, hoje aqui é o primeiro vídeo no canal, né? De Among Us E vamos jogar o Among Us brasileiro que tá aqui na tela, mano Olha que legal Então, muitos inscritos meus me perguntaram Alex, joga Among Us Alex, joga Among Us Então tá aqui pra vocês Among Us Deixa muito like nesse vídeo, mano E é isso tudo aí, beleza? Vou procurar um game aqui Deixa eu entrar nesse aqui que tem 4 pessoas Ó, vai tá um pouquinho bugado aqui, galera? Ó Esse aqui é meu nick Alexin Alexin é meu nick Deixa eu abaixar, acho que o volume tá muito alto É... Só um pouquinho abaixar o volume Beleza, mano Vai começar É... Agora, mano Tomara que eu seja o impostor, mano Não, mano Eu não sou o impostor Olha, mano O Among Us Brasil, mano Que legal que tá Eu tô jogando de Juliette Mano, Juliette Eu tô no estilo funkeiro Então vamos que vamos, cara Vamos lá fazer as tasks Ó, mano Tem um negócio aqui do exército, velho Muito legal, mano Esse aqui é o nosso Among Us brasileiro Então vamos que vamos Os caras tão com uns chapéuzinhos bem bacana ali Olha, mano Tô jogando de Juliette, tá? Juliette, mano Estilo funkeiro Ô, cara Esse cara tá meio suspeito Ó, um Fusca aqui, mano Ó, tem um Fusca aqui, velho Nossa, mano Um Fusca Cadê as tasks? Cadê as tasks? Beleza, mano Então Se você for novo no canal Deixa seu like Se inscreve aí Eita Quem será o impostor? Botar Quem? Quem será? Quem será o impostor? Não consigo andar Ô, taquinha Ué Sou a barata gria Mano, o que os caras tão falando, velho? Não tô entendendo nada, mano Eu vou votar Esse cara aqui tá Mano, o cara já levou Vem, o impostor já matou três pessoas Nossa, mano Eu acho que é Que é Quem é que é o impostor? Eu acho que é esse A, mano Não, esse A já tá morto Não é ele Pera aí Ué Eu vou votar nesse Noneme Vota logo Vou votar aqui O pessoal tem que votar, né, mano? Beleza Quem será o impostor? Não sei É, não aconteceu nada Mas enfim O impostor tá louco pra me levar Beleza, mano Vamos lá Será que não dá pra fazer as tasks, mano? Com o Mod Brasil? Olha que bacana, mano Olha só que legal Aqui tem uma task pra fazer Beleza Task concluída Esse Gol aqui é o que, mano? Isso é empresa de avião? Não tenho certeza O impostor me chamando Ó, mano Vivo? Caraca, véi Tem o negócio da Vivo aqui O desgraçado, mano O impostor Cadê, véi? Vai, Alex Vai, vai, vai Vai, vai Victory Quem era o impostor, mano? Quem era o impostor? Não sei Buguei 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 Mas enfim, mano Eu vou mostrar pra vocês agora As outras roupas que tem Eu vou tentar trocar de De roupinha ali Então deixa eu escolher aqui Uma coisa diferente Eu vou ser amarelo agora Olha só, galera Tem bastante coisa Olha só as roupinhas aqui É... Eu tô com a webcam na frente Da minha cara aqui, véi Eu não tô conseguindo enxergar direito Olha só Tem chapéu de São João Mano, muito engraçado, véi Tem esse bonézinho aqui, ó Mano, muito louco Eu vou jogar de boné, então É, bem legal Ué Já deu vitória, véi Como assim? Não entendi, mano Ah, eu vou trocar Acho que a Juliette vai dar sorte Vou jogar de Juliettezinha, né, mano Acho que o Lobby tá meio bugado Seria bom se eu fosse impostor Mano, eu nunca sou impostor Nunca Que coisa, véi Eu gostaria de ser impostor, véi Mas nunca sou Infelizmente Então o negócio é... Caraca, mano Achei o Bolsonaro aqui no Among Us 17 Caraca, mano Os caras são... Mano, os caras são muito bons Na moral, véi Os caras são bons nas edições, véi Vote 17 ali na parede, mano Os caras são muito foda, mano Esse mod tá muito doido Eu gostei muito desse Fusca aqui, né, galera Ó Mano, esse cara é o impostor Vem, Lari Ela fechou a porta? Ou eu tô... Bugado Não O que aconteceu aqui, mano? Ó aqui o mano do Bradesco Bradesco Tô bugando, mano O Bradesco é... Sei lá o que é esse BL ali, véi Eu sei que é alguma empresa Eu não sei o que tá acontecendo, mano Ó o mano com o... O Among... O Amongzinho ali, ó Não tem mais amarelo, véi Ó, tem o rosa Verde O que mais tem Ó o chat O que o chat tá falando Ó, mano Eu nunca sou um impostor Ó, tem esse cabelinho ali Bacana também Na régua, né O cara tá usando ali, ó Olha que engraçado, véi Mano, muito top, né Então vamos que vamos Explorar um pouco o mapa aqui Tentar fazer alguma task Ok É bem legal o mapa, cara Eu curti bastante Opa Quem será o impostor? Caraca, mano Impostor é bom, hein, mano Tão usando o hacker O que que é isso aqui, véi Insira não Eu acho que é esse cara Eu vou chutar, mano É azul É azul O azul abriu a votação Tô achando estranho Sei lá Quem eles estão votando Hum Quem eles estão votando Eu não sei Enfim, eu acho que é o azul Vamos ver o que vai dar aqui Eu acho que é o azul Não é impostor, mano Ai, 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 véi Ou é esse ou não Ou não sei Não faço a mínima ideia, mano Enfim, véi Enfim Vamos lá Vamos descer aqui Gostaria muito de ser o impostor Mas tá complicado O que que tem que fazer aqui? Sim, lá, mano Tá pronta a task? E se eu não Acho que não é, mano Senão ele já tinha Avançado pra cima de mim Eu não sei, mano Tô desconfiado aqui Mano Gostaria muito de ser impostor Muito, 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 mano Mas eu nunca sou impostor, né? Triste Ó, mano Big Brother, véi Na moral, mano Tem Big Brother aqui no No Among's, véi Vamos ver as câmeras de segurança aqui É... Opa 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 Vai, vai O que que está acontecendo aqui? Esse ou não Tá muito estranho, mano COG 49017 Caraca, mano Era o Putz, mano Era o marrom Nunca pensei que fosse ele Vamos lá Se eu não for impostor agora Mano, vou finalizar esse vídeo Esse mod do Do Among Us Brasil Não tá me dando muita sorte Deixa eu puxar outra cor Vou usar o branco E vou Deixa eu ver aqui, galera Não tô conseguindo enxergar Por causa da webcam Cadê o cabelinho, véi Que eu não tô achando Já que eu não tô enxergando Patch Dá pra usar patch também, mano Enfim, velho Se eu não for impostor Eu vou finalizar esse vídeo Música Bom, não é só eu que não tenho sorte Sem impostor Mas é isso aí, galera Esse aqui é o Among Us Brasil Então Espero que você tenha gostado desse vídeo E se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Isso vai estar me ajudando bastante Até a próxima Tamo junto E valeu, galera Tamo junto Tamo junto